A Líbero Stacey Cicora do Vôlei Futuro está a caminho de casa nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a jogadora recebeu alta do hospital depois de quase um mês do acidente com o ônibus da equipe. Antes de viajar, ela falou com exclusividade sobre o período de recuperação. Há 24 dias, Stacey passou muito perto da morte. Mas alguém poderia acreditar nisso vendo hoje ela assim? Só uma cicatriz na cabeça que ainda incomoda. E Stacey não tem lembrança alguma do acidente. Não pude fazer nada. Meu corpo era um outro corpo. Incredível. Mas, em 21, eu podia entender as coisas, sabe? Isso é muito importante, que eu podia entender a minha vida. O primeiro prognóstico dos médicos era de internação por 90 dias. A Líbero se recuperou em duas semanas. Uma semana, estou brincando. Uma semana, em seis dias, eu estava muito mal. Sexta-feira, falamos, sexta-feira, próximo sexta-feira, eu estava perfeita. Bem, eu não sei por quê. Você ficou com medo de não conseguir voltar a jogar? Não. Nunca. Eu nunca, nunca tinha medo de não jogar mais. Porque eu sabia já que eu vou jogar. Eu sabia já. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Eu não posso falar por quê. Mas eu posso falar que eu já sabia que vou jogar de novo. Liberada pelos médicos, Stacy Cicora já tem data para voltar às quadras. Ela foi convocada pela seleção norte-americana e deve disputar, em agosto, um torneio na Suíça. Primeira coisa, elas querem ver-me. Querem ver como estou. Depois, eu faço o que posso. Porque um mês eu não estava fazendo nada. Então, eu tenho que tocar bola, tenho que fazer musculação, tenho que fazer muitas coisas. Os compromissos com a seleção norte-americana terminam em novembro. Depois, Stacy volta ao Brasil para defender mais uma vez o vôlei futuro na Superliga. Eu gosto muito do Brasil e eu gosto muito das pessoas aqui. Então, eu espero que elas me gostem também. Eu gosto do Brasil muito. E o Brasil também gosta de você, Stacy.